Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma novidade que eu já mostrei pra vocês no Instagram Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo que eu coloco tudo em primeira mão lá É arroba Lipaine, eu sempre deixo aqui e sempre deixo no box de informações E eu mostrei também no vídeo de Usados da Semana Se você não assistiu, eu postei ontem, vale a pena assistir Que é esse perfume aqui da linha Candy, da Tipos, o Candy Caramelo Gente, esse perfume, ele tomou conta do meu coração de uma forma, assim, sensacional A Tipos, desde que ela criou a linha Caramelo, a linha Candy, eu tô com eles Quando eu comecei o meu canal no YouTube, só tinha o Chocolat E eu comprei o Chocolat, eu não tinha parceria com eles nem nada, eu comprei Eu era muito apaixonada pelo Chocolat, eu sou uma formiguinha, vocês sabem disso E aí, quando a gente começou uma parceria, eles ainda não tinham a linha Candy E aí foi que a gente começou a parceria firme E aí eles criaram a linha Candy E de início, alguns perfumes vieram um pouco sintéticos e tal E eles foram mudando isso A partir disso, gente Vocês não têm noção do que é esse perfume Já mostrei a caixa que eles me enviaram Gente, olha isso aqui Eu achei engraçado que aqui vem escrito assim Agora vamos ficar doces igual caramelo Gente, olha a caixa desse perfume Só de sentir o cheiro, dar uma água na boca Porque ele não tem nada de sintético, nada Essas notas, gente, caramelo, algodão doce São notas fantasia Ou seja, elas não são notas que existem, né São notas que eles têm lá O perfumista tem que misturar uma coisa a outra Até chegar na nota E é muito difícil chegar E dessa vez, gente, eles arrasaram demais Como das últimas vezes também Eu tô passando mal com isso aqui Eu sempre guardo, vocês sabem que eu sempre guardo a capinha E olha isso aqui, gente É bem isso aqui Sabe quando você olha e você fala assim Meu Deus, é o cheirinho Olha isso aqui O cheiro é dessa cauda de caramelo descendo E eu não sei onde foi parar o flyerzinho De tão louco que eu fiquei Ele vem nessa caixinha Ai, gente, essa caixa tá com cheiro Todo mundo tá de comer Então aqui, ó Vem ele e um pequenininho O meu veio esse aqui Que é o de caramelo Pra eu completar aquela caixa Que você pode comprar no site também Que é uma caixa com todos os candies, tá? Nós temos cupom de desconto Já vou falando de uma vez Que é o Lídia Que te dá 20 reais de desconto, tá? Então Aqui, ó Esse aqui é o pequenininho Dele Mas pode ser que não venha pra você esse, tá? Pode ser que venha outro Pra você experimentar E aí, gente Aqui tá o perfume Gente A minha boca chega a encher d'água Com esse perfume Vocês não têm noção De verdade O cheiro desse perfume É uma coisa de doido Mas antes eu vou mostrar pra vocês A caixa Que eles me mandaram Bruno 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 Olha Olha essa caixa Cheia de doce E aqui, ó Tem um chocolate com caramelo Importado Que o Gabriel já ficou de olho Não deixei ele comer Olha isso aqui Vocês não têm noção Do cheiro desse perfume Ele não tem evolução Ele é caramelo Do início ao fim Então se você tá procurando Um perfume com altas evoluções Você não vai encontrar Nesse perfume Ele é caramelo Do início ao fim Mas ele é muito caramelo Ele é caramelo De pudim Ele é caramelo De bala Sabe aquelas balas De caramelo mesmo? Essas aqui mesmo Que vocês estão vendo aqui, ó Por exemplo Essa Essa aqui Essa, ó Esses caramelos Que vêm dentro De chocolate Gente É uma loucura Caramelo Que vai em cima De pudim Se você É uma Formiga Você precisa Conhecer De qualquer jeito De qualquer jeito Esse perfume Ele é delicioso Questão de fixação Ele fixa Demais Na minha pele Vocês sabem Que eu não gosto De falar de fixação E projeção Mas na minha pele A fixação E projeção Dele foram monstras Então o que Que a gente vai fazer? É o seguinte Lídia Eu posso usar ele Para diversas ocasiões? Você pode usar ele Para diversas ocasiões É só você dosar Vocês acreditam Que essa semana Eu dormi pelo menos Três dias com ele? Eu dormi com ele E eu não costumo dormir Com perfumes muito doces Por exemplo O marshmallow Eu dormi com ele Algumas vezes Só no inverno Muito frio mesmo Então Esse aqui O que eu fiz? Eu passei na nuca Um pouquinho E um pouquinho Nos pulsos E eu consegui dormir Tranquilamente Eu já falei Para vocês Várias vezes A diferença Do remédio E do veneno É a dose Se você borrifa Muito Você pode Passar mal E deixar as pessoas Em volta Bem enjoadas Porque De fato É um perfume Bomba Isso aqui Você vai passar As pessoas em volta Vão sentir Um cheiro De sobremesa Elas não vão sentir Cheiro de perfume Elas vão sentir Cheiro de sobremesa Elas vão achar Que alguém está comendo Alguma bala Que alguém está comendo Algum pudim Que alguém está comendo Alguma coisa Então esse perfume De fato É um perfume Para quem gosta De sentir Um pudinzão Eu adoro Sentir cheiro De sobremesa Em mim Eu não tenho Problema nenhum Com isso Eu gosto muito Disso E Assim Eu acho que Vale super a pena Você experimentar Você conhecer Se você gosta Muito de perfume Doce Se você não gosta De perfume doce Gente Esse perfume Não é para você Não adianta Você não gostar De perfume doce Daí você comprar Depois você vir me xingar Ah mas eu comprei Porque a Elidia falou Que é boa E não sei o que Mas eu não gosto De perfume doce Gente É um perfume De caramelo Mas assim Ele é Extremamente caramelo Aqui na caixa Está escrito A deliciosa calda De caramelo Que intensifica Sabores como Pudim Bolos E balas Agora em uma Encantadora fragrância Que agrega A linha Candy Gente É muito isso Muito isso Mesmo Ele me dá água Na boca E com certeza Eu já avisei ao Bruno Que eu quero O backup dele Porque Assim Todas as vezes Eu falo isso Porque a tipos Vem impressionando Muito com essa linha Candy Com os contratipos Também Mas principalmente Com a linha Candy Porque são notas Fantasia Então Eu já falei Eu já falei pro Bruno Bruno Eu quero backup Eles vêm Eles vêm falando Eles vêm me impressionando Muito Com a qualidade Dos perfumes Então você Minha amiga Que gosta muito De perfume Muito de perfume Doce Você precisa Conhecer Esse daqui Tá bom Nós temos cupom De desconto No site Que é Lídia Que é Lídia Te dá 20 reais De desconto Eu vou deixar Aqui no box De informações Você também Se quiser Pode colocar Sua fotinha Aqui atrás No perfume Com foto Mas ai Que coisa mais linda Né gente Deixa eu pôr o perfume Com foto No outro perfume Tá Esse aqui É muito lindo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vocês estavam me pedindo Pra fazer E grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Hoje Às 8 horas da noite Tchau Tchau